Olha, parece difícil de acreditar, mas em pleno século XXI, ainda existem trabalhadores vivendo em situação de escravidão e o pior, aqui em Mato Grosso do Sul. Em uma operação do Ministério Público do Trabalho, as vítimas foram encontradas comendo carne estragada, bebendo água de um riacho, usando um pote que era pra ser armazenado ali agrotóxicos, eles reutilizaram a embalagem, né? Uma situação tremendamente degradante para o ser humano. Vamos ver a reportagem. 2.600 trabalhadores resgatados em situação semelhante à de escravo no Estado, entre os anos de 2003 e 2018. A última operação de fiscalização identificou mais 13 trabalhadores em situação parecida, em fazendas de Caracol e Bela Vista. A condição de vida dos trabalhadores em alojamento precário, sem banheiro ou água tratada, é classificada pelo Ministério Público do Trabalho como escravidão moderna. Se alimentavam muito mal, inclusive, a despeito de ser uma propriedade de agropecuária, mas a carne, além de estar em estado impróprio para o consumo, é podre mesmo, né? Essa carne também era em pouca quantidade. A água, eles não disponham nem mesmo de baldes, né? Então tinham que pegar no riacho com um recipiente reciclado de veneno. Esses trabalhadores também não dispõem de qualquer proteção jurídica, sem nenhum registro, enfim, jurídico e previdenciário. O Ministério Público do Trabalho prossegue com as investigações e podem resultar em ações judiciais nas esferas trabalhista e criminal. Os trabalhadores resgatados, inclusive os estrangeiros, estão sendo atendidos pelos serviços públicos de Caracol. O grupo era composto de brasileiros e paraguaios, o que tinha menos tempo no local e estava na fazenda há cinco anos. No momento, eles trabalhavam cercando a propriedade. As atividades rurais e legais de seis dos trabalhadores resultaram em pedido de indenização de 1 milhão e 700 mil reais. Os valores já foram calculados pela fiscalização do trabalho. Nós repassamos a empresa, ela se recusou a pagar no primeiro momento. Nós vamos cobrar, mas não apenas esses valores, também o dano moral coletivo. Nós estaremos encaminhando para o Ministério Público Federal cuidar na esfera criminal do caso. Olha, uma situação de desrespeito ao ser humano. A gente entende que hoje, se você for nas fazendas em Mato Grosso do Sul, o cidadão pode até não ter o que na cidade existe. Mas ele não vive de maneira deplorável, ele não come carne podre, ele não vai beber água num recipiente que é uma embalagem reutilizada de produto agrotóxico. A gente espera que esse tipo de situação não se repita. Parabéns ao Ministério Público do Trabalho pela fiscalização e que todos os produtores aqui do Mato Grosso do Sul entendam que isso daí é uma exceção. Porque 99% dos produtores rurais respeitam o trabalhador, tem neles uma parceria. Eu acho que é essa a visão que precisa ter para a gente poder valorizar o que é mais importante em qualquer lugar, em qualquer empresa, que é o ser humano. Ele vem em primeiro lugar. Vamos lá!